Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a professora da UNB, Gabriela Nardotto. Obrigada pela presença, Gabriela. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui. Vamos conversar daqui a pouco sobre a alteração do ciclo do nitrogênio que gera poluição ambiental. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O nitrogênio é um dos principais nutrientes para a vida no planeta. Mas seu ciclo tem sido alterado pelo homem para atender principalmente a demanda crescente por alimento e energia. Mas os efeitos dessa mudança têm preocupado especialistas de todo o mundo. Gabriela, então vamos começar explicando qual a importância do nitrogênio para a nossa vida. O nitrogênio, ele faz parte, 80% do ar que a gente respira é nitrogênio. Na verdade, a gente sempre lembra do oxigênio, porque realmente aí sem o oxigênio a gente não sobrevive. Mas sem o nitrogênio também a gente não sobrevive. Por quê? Porque a gente utiliza o nitrogênio na forma de proteína. Todas as proteínas têm nitrogênio. E a gente não pode ficar sem proteína. Então, é no caso nós, seres humanos, como é que nós absorvemos então essa proteína, o nitrogênio? Então, por isso que a gente não... seria muito fácil se a gente tivesse o quê? Pegasse um pozinho de nitrogênio, fizesse uma sopa e tomasse esse nitrogênio e convertesse isso em aminoácido e depois em proteína. Mas na verdade a gente não faz isso. A gente precisa o quê? Desses aminoácidos já prontos e as proteínas para a gente se manter. E é isso que é a grande conexão que a gente tem com a agricultura. Então, as plantas é que fazem isso. E depois o gado vai se alimentar dessas plantas, vai converter em proteína e a gente vai se alimentar. Então, essa que é a grande questão aí do nitrogênio. E o que seria a ciclagem do nitrogênio então? Então, a ciclagem do nitrogênio é como a gente utilizar, na verdade, esse nitrogênio que está na atmosfera e ser absorvido por essas plantas. Então, tem, na verdade, umas bactérias bem específicas que fazem essa conversão desse nitrogênio que está na atmosfera em formas que as plantas vão poder utilizar. Essa que é a grande questão, que é o que a gente chama hoje de fixação biológica do nitrogênio. Que tem sido muito discutido, muito utilizado na agricultura e principalmente aqui no Brasil. Mas a fixação biológica de nitrogênio é uma coisa que tem alterado o ciclo do nitrogênio na agricultura? É uma das principais causas de alteração no ciclo do nitrogênio. Tanto que depois que o homem começou a fixar o nitrogênio nas leguminosas, soja, feijão, todas essas leguminosas, principalmente a soja, o homem dobrou a quantidade de nitrogênio que estaria ali nos ecossistemas. Porque naturalmente os ecossistemas fixam esse nitrogênio. Então, eu trabalho bastante, por exemplo, na Amazônia. A gente verificou, tem trabalhos aí que a gente faz há 10 anos mostrando que a floresta fixa no máximo 7 a 10 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Enquanto que um hectare de soja produz mais de 200 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Então, assim, é 20 vezes mais nitrogênio que está saindo da atmosfera e entrando no sistema. E aí, essa que é a grande consequência. Por isso que a gente transforma o nitrogênio que é vital para a manutenção do homem e de todos os seres vivos num poluente ambiental. Mas mesmo sendo fixado de forma biológica, é ruim? Na verdade, não é ruim. É muito melhor do que a gente pensar nos custos que tem para a produção do fertilizante e a utilização do fertilizante químico direto na agricultura. E ele está muito vinculado às grandes monoculturas e a agricultura convencional. No caso da fixação biológica do nitrogênio, não tem todos esses custos de produção que está relacionado com a queima de combustível fóssil, com o transporte desse fertilizante até os centros de produção, mas existe essa alteração no fato de que a gente está colocando o quê? 200 quilos de nitrogênio no hectare em um ano numa área que antes tinha 3 a 7. Então, o que fazer com esse nitrogênio que está sobrando? Então, por isso que ele se torna poluente. Porque o que vai acontecer com esse nitrogênio? Parte dele vai entrar no grão e a gente vai se alimentar. Ou, na verdade, o frango que come a ração, o porco, o gado, todos eles, ou diretamente o homem. No caso do feijão aí, o prato do dia a dia aí do brasileiro. Só que a gente tem que lembrar que a maior parte desse nitrogênio ficou lá no campo, ficou no solo. E nesse solo ele vai ser transformado, parte dele volta para a atmosfera, mas não vai voltar naquela forma que estava antes, o N2, que é esse que a gente inspira e expira. E sim, ele vai voltar na forma de um gás do efeito estufa, contribuindo aí para as mudanças climáticas. E a outra parte, ele vai ser o quê? Transportado para o meio aquático. Então, aí, contribuindo para o processo de eutrofização nos rios. Quais seriam as outras consequências, então, dessa alteração do ciclo do nitrogênio, além dessas que você já mencionou? Então, além do campo, a gente tem que lembrar que do campo o alimento vai para onde? Para a cidade. Que a maioria das pessoas moram hoje na cidade. De pensar no Brasil, mais de 80% dos brasileiros moram nas cidades. E esse nitrogênio, ele vem como? Na forma de alimento, proteína, seja ele diretamente no grão ou seja ele convertido já em animal. E a outra parte que ele chega na cidade, em todos os detergentes, sabão. Então, assim, se a gente pensar da hora que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir, a gente utiliza o nitrogênio. E aí, a gente pode lembrar do amônio. Então, grande a base desse detergente, dessas desinfetantes, é tudo a base de amônio para limpeza. Então, de manhã cedo, a gente utiliza isso. Na hora que vai tomar banho, escovar o dente, tudo tem nitrogênio. E aí, vai para onde? Vai para o ralo. E aí, eu costumo dizer que o nosso ralo não é mágico. Porque do ralo, ele vai para onde? Para o sistema aquático direto, porque a gente não tem tratamento de esgoto no Brasil para o nitrogênio. Então, ele vai diretamente para os corpos d'água. E quando é que essa alteração do ciclo do nitrogênio, de fato, começou a acontecer? Começou, assim, essa grande mudança, primeiro, na Revolução Industrial, com essa questão realmente aí da gente processar o alimento. E aí, com isso, veio já a questão da urbanização, concentração de pessoas no mesmo lugar. E a outra grande entrada do nitrogênio foi o com fertilizante. Então, aí, depois da década de 50, que aí teve a produção do fertilizante químico, que aí ele entrou, de fato, na agricultura. Mas tem que lembrar também que ele é muito importante na questão do alimento para a manutenção hoje de 7 bilhões de pessoas. Então, ele é vital ao mesmo tempo que ele acaba sendo poluente. O grande desafio de estar como conciliar isso daí. Quando a gente fala em ciclagem, é a mesma coisa que ciclo do nitrogênio? É mais ou menos isso? É mais ou menos a mesma. Na verdade, assim, é a mesma coisa. Só que quando a gente fala em termos de ciclo, a gente está falando, assim, o nitrogênio saindo da atmosfera e entrando na biosfera, né? Depois indo para a hidrosfera, para a água. Enquanto que, quando a gente fala em termos de ciclagem, a gente está falando o quê? Daquele nitrogênio que a planta está utilizando que estava no solo. E aí, ela devolve aquilo quando a planta morre ou então quando a folha cai. Então, ela vai ser ali transformada de novo no solo e vai ser utilizada ou pela planta ou por micro-organismo. Lembrar que tem muita vida no solo. A gente pode dizer, então, que a agricultura é a grande responsável por essa alteração que está acontecendo? Ela é a grande responsável por essa alteração no nitrogênio pelo fato de a gente estar utilizando esse, no caso do fertilizante, para transformar depois em proteína em grande escala. Então, você tem essa produção, ela é essencial para a manutenção dos 7 bilhões de pessoas, mas a grande questão está como que isso, o restante, porque de cada 100 nitrogênio produzido, 14 nitrogênio, vamos colocar o átomozinho do nitrogênio, entra no organismo humano. E o restante? Aonde que ficou? No país, produtor. Então, ficou lá no campo. E do campo, na verdade, ele não ficou lá restrito no solo. Porque uma vez que ele vai para a atmosfera, não tem barreira política, não tem barreira natural. Uma vez que ele vai para a água, não tem barreira política e não tem barreira natural. Então, não é porque produziu no estado A, ele não vai ficar naquele estado A. Ele vai para o B, para o C, para o D. Então, ele não tem essas barreiras territoriais. Então, essa que é a grande questão. Uma das consequências também são as chuvas ácidas. O que é a chuva ácida? Então, é até interessante você tocar nesse ponto, porque quando a gente fala em chuva ácida, na escola, os meninos aprendem chuva ácida relacionada com o diesel, queima do diesel que vai gerar nessa chuva ácida na indústria. Mas, só para você ter uma ideia, 50% dessa chuva ácida é causada pelo nitrogênio, pela combustão da gasolina, do diesel, de todos esses, na verdade, os combustíveis. Por quê? Porque a combustão não é completa. Então, entra ar. Só que o ar que entra de novo. O N2, que é aquela forma inerte, estava lá adormecida, sem problema nenhum. E ela vai ser transformada no que a gente chama de óxido nítrico, que é o NO, que é um poluente. E aí, ele junta com o vapor de água, forma um ácido, e esse ácido vai contribuir para a chuva. Então, na verdade, o que é essa chuva ácida? Na cidade, aquilo que a gente já ouve falado, a questão dos monumentos, né? Que tem esse problema aí, em termos de corrosão e tal. Mas a maior consequência da chuva ácida não é nem na cidade, é nos ambientes naturais. Porque vai cair essa chuva, e ela vai modificar a estrutura do ecossistema. E sabe qual é a consequência principal? Perda de biodiversidade. Então, ela está muito relacionada com perder biodiversidade lá nos ambientes naturais. Tanto é que nos países da América do Norte, na Europa, eles têm uma preocupação muito grande com a chuva ácida. E a gente aqui na América Latina já está começando a verificar pontos de chuva ácida, principalmente associado com as questões de urbanização. Mas é isso, a chuva não vai cair só aqui em Brasília, né? Ela vai cair no entorno de Brasília também. E aí é onde a gente tem essa consequência aí, que também 50% aí do vilão é o nitrogênio. Então, ele está em todos os compartimentos aí. Por isso que a gente fala, então, de alteração no ciclo do nitrogênio. Então, ele tem uma alteração local, mas ele tem um efeito regional. Nos grandes centros, por exemplo, também, outra consequência seria problemas respiratórios, né? Que você colocou também. Principalmente na época seca, né? Quando não tem muita chuva, porque quando tem a chuva, forma o ácido, aí lava aquilo e vai para o solo, né? Vai para algum outro compartimento, vamos dizer. Mas quando está na época seca, que fica em suspensão, aí principalmente criança e idosos. E aumenta muito os casos de internação, né? Por conta dos óxidos aí de nitrogênio, né? E ele tem algumas outras consequências também, mas basicamente para o trato respiratório. E comparando com o carbono, por exemplo, hoje existe uma alteração maior no ciclo do nitrogênio do que o do carbono? Na verdade, a grande diferença é que, no caso do nitrogênio, a modificação é local, tem os efeitos mais locais, enquanto que o do carbono, como ele vai direto para a atmosfera, a gente está retirando o quê? Combustível fóssil que estava nas profundezas, um carbono que estava ali paradinho, adormecido, e a gente traz ele para um compartimento da atmosfera que é muito mais ativo. Então, e aí tem o quê? Efeitos globais. Uma vez que está na atmosfera, consigo, aí vai para o mundo inteiro. O nitrogênio, ele tem esse impacto local, mas ele também tem que lembrar que ele, junto com o carbono, ele também tem o gás do efeito estufa, que é o óxido nitroso. E a vida média de uma molécula desse N2O que a gente produz na agricultura, ela dura aí 250 anos na atmosfera. E uma molécula de N2O tem o poder de armazenar calor 250 vezes maior do que o CO2. A sorte é que tem muito mais CO2 do que tem N2O. Mas então, assim, essa é a grande diferença. Mas eles estão conectados. O carbono e o nitrogênio, o ciclo dos dois, está muito conectado. Mas a gente pode dizer que os impactos desse ciclo do nitrogênio são piores, vamos dizer assim, em relação ao do carbono ou não? Olha, eu particularmente diria que sim. Tanto, e inclusive tem um trabalho que foi feito com um grupo enorme na Europa sobre os limites planetários e colocou nove fatores, nove fatores aqui, que são estressantes aí, do que seria o quê? Como que o planeta Terra está realmente sob o estresse. E aí o ciclo do nitrogênio é o segundo maior fator estressante. O primeiro é perda de biodiversidade. A gente vive hoje um momento, no planeta Terra, de um dos maiores eventos de perda de biodiversidade. A taxa com que a gente vem perdendo biodiversidade é comparado com outros períodos aí de extinções geológicas impressionante. Mas o problema é o curto período de tempo. E o segundo fator, esse estressante aí de como que a gente está vivendo hoje é o nitrogênio, devido a essas alterações. Porque ele estava lá na forma inerte na atmosfera e a gente transforma isso principalmente no amônio e isso vai para o solo, vai para o meio aquático e depois ele volta para a atmosfera na forma de N2O. Então o ciclo não fecha. Então essa que é a grande questão hoje do nitrogênio. Gabriela, então a gente pode falar que esse aumento crescente da população mundial também tem contribuído para alterar o ciclo do nitrogênio? Diretamente. Então, tanto é que a partir da década de 50, a gente teve que até a década de 40, 50, nós éramos 2 bilhões de pessoas. Hoje nós já somos 7 bilhões. E grande parte dessa aumenta da população está diretamente relacionada com o aumento do número de fertilizante para a produção de alimento, para a manutenção da população. E aí, é aquilo que a gente estava falando anteriormente, em termos de todas as consequências que tem o uso desse fertilizante nos ecossistemas. Então essa que é a grande questão. E como é que está a situação aqui na América Latina? Porque o estudo do qual você faz parte, ele focou na América Latina, não é isso? Isso. A gente tem trabalhado bastante dentro aqui do Brasil, principalmente, em alguns outros países da América Latina, para chamar a atenção do problema do nitrogênio para a nossa região, porque até a década de 80, 90, não se falava sobre isso aqui. Então a gente produz muito alimento, exporta esse alimento para a Europa, para a Ásia, para as Américas, mas o que a gente tem? Todo o passivo ambiental fica onde? Nos países produtores. E a América Latina é um grande celeiro mundial. Não só o Brasil, mas a gente tem outros países também que acabam exportando muito produtos para essas outras regiões. Então, como que a gente pode, de repente, chamar a atenção para essa problemática do que a gente chama de passivo ambiental, que fica no nosso campo? E não fica, e como eu estava falando, não tem barreira política, não tem barreira natural. Então o nitrogênio não vai ficar só naquela área onde ele foi colocado. Então trazer realmente essa atenção aqui para essa região do planeta, que é um grande celeiro, mas a gente produz alimento, mas a gente fica com grande parte desse nitrogênio aqui, para a gente tentar lidar com isso. E por que antes não se falava nessa questão aqui, nessa região da América Latina? Muito porque os principais efeitos do nitrogênio é a chuva ácida, e aí a concentração de indústria e de urbanização está nos países da zona temperada. Então o efeito principal acabava acontecendo e sendo visualizado nesses ambientes. E aí com o tempo começou-se a perceber que aqui também, se a gente pensar em termos de São Paulo hoje, não só a cidade de São Paulo, mas toda a região metropolitana, são 39 municípios, quantos milhões, 20 milhões de pessoas morando todo mundo próximo, então lá eles têm os efeitos principais desse nitrogênio em termos de urbanização. Então foi por aí que começou a chamar atenção, e o outro em termos de queimadas, em áreas onde tem muitas queimadas, também queima nitrogênio, e aí tem consequências para essas áreas também. E no Brasil hoje, então, qual é a situação dos nossos principais ecossistemas? Então se a gente pensar em termos, assim, o ecossistema que mais, vamos dizer, sofre com essa questão do nitrogênio é o cerrado. Então ainda tem essa questão no Brasil, que os olhares é muito mais voltado para a Amazônia, eu trabalho na Amazônia já tem aí mais de 10 anos, trabalhando com a fixação biológica do nitrogênio da Amazônia, então a Amazônia, em termos de ecossistemas, do tamanho da Amazônia, do tamanho continental, 20% é desmatado. Nem isso é desmatado, mas claro, tem uma pressão grande, e é soja que está entrando na Amazônia. Então está mudando. A floresta que antes fixava 7 kg de nitrogênio por hectare por ano, coloca soja, é 200. Num ambiente onde temperatura, não tem problema para o micro-organismo transformar esse nitrogênio no solo. Água tem de sobra. Então acaba o quê? Alterando esse ciclo lá na Amazônia. E isso vai ter consequência para a floresta, porque ela vai começar a ter mais nitrogênio chegando naquela floresta. E no caso do cerrado, tem duas questões. No cerrado, ele tem alguns estudos que mostram que fixa mais nitrogênio por hectare no cerrado que na Amazônia. Mas qual que é... Porque tem muito menos nitrogênio disponível no solo aqui no cerrado que tem na Amazônia. Mas qual que é o grande problema do cerrado? É que a gente já não tem 50% do nosso bioma original. Já foi tudo convertido o quê? Em pastagem e agricultura. E qual que é a agricultura aqui? Soja e milho. Então a soja está aí de novo. E o milho, né? Então soja, milho, tudo coloca fertilizante. A gente não fertiliza pastagem, mas a gente fertiliza toda a nossa agricultura. E o que pode ser feito então, né, Gabriela, para reverter essa situação? Na verdade, né, então assim, a gente já conhece o que pode ser feito, tanto no campo quanto na cidade. E eu acho que hoje tem o trabalho aí, a gente tem que, né, esse trabalho realmente que a Embrapa vem fazendo, né, de alternativas do plantio convencional. Então qualquer coisa que não seja o plantio convencional, né, ele já segura esse nitrogênio por mais tempo no sistema. Então ele acaba sendo reutilizado, né, então você pode utilizar menos nitrogênio por hectare por ano. Então o que tem que ser feito no campo é maximizar a produtividade com esse menor uso do nitrogênio, né, químico, que aí ele rapidamente vai ser convertido em outras moléculas. E aí vai para todos, né, volta para a atmosfera e vai para o sistema aquático. E na cidade, como que a gente pode fazer? E aí eu acho que traz um pouquinho mais diretamente para cada um de nós que moramos na cidade. Quando a gente recebe esse alimento, né, a gente recebe o feijão, né, tem lá o prato de feijão. A gente comeu aquele feijão, você já não come o prato inteiro, já joga um pouco no lixo, esse a gente está jogando nitrogênio fora, né. E a outra questão é que brasileiro não gosta de feijão requentado, não é? Então o que a gente faz? O feijão fica ali na geladeira um, dois dias, a gente coloca aquilo no lixo. Então a gente está colocando, né, na verdade, nitrogênio nesse lixo que vai para o lixão ou vai para o aterro sanitário e vai virar o gás do efeito estufa. Ou vai virar o churume que vai para o sistema aquático e vai causar a atrofização. E não é só isso, né. Por exemplo, quando a gente vai, né, parte desse feijão foi lá para o lixo. A outra parte que a gente se alimentou vai para a descarga, né. E aí o que acontece? Vai para o esgoto. E quem que trata esgoto no Brasil? A gente tem um problema seríssimo. Então é questão de política pública a gente pensar em termos de saneamento no Brasil, né. Então a gente não tem nem 60% de coleta de esgoto no Brasil, quem dirá, de tratamento de esgoto. E quando se faz tratamento de esgoto no Brasil, não se faz o tratamento de esgoto específico para retirar esse nitrogênio. Então, na verdade, já existe, né, as formas de como se fazer. Então é essa que, então assim, né, como reverter esse processo, na verdade a gente já tem isso em mãos. Por isso que eu acho que a grande questão é realmente a gente falar, né, as pessoas realmente perceberem a importância que a gente tem, no caso aí, no nosso dia a dia. Seria uma mudança de mentalidade, vamos dizer assim. Exatamente, de paradigma mesmo, né. Então de como a gente utilizar os nossos alimentos, quanto que a gente desperdiça. Porque assim, na verdade, a gente pensar, um brasileiro hoje, em média, ele coloca um quilo de lixo por dia. E desse lixo que a gente coloca por dia, o que que é? 70, 80% é lixo orgânico, que é nitrogênio no alimento, que vai ser convertido, né, numa, em outras formas do nitrogênio, que ele vai virar um gás ou ele vai para o sistema aquático. Né, então se a gente conseguir diminuir esse gasto, e aí com isso a gente diminui também o gasto que é monetário. Então por isso que a gente, né, o nitrogênio hoje, ele é usado como um indicador dessa valoração. Né, então quanto que gás de nitrogênio e quanto poderia não estar gastando, e aí a gente estaria economizando. Em termos financeiros mesmo, né, muito no final do ano. Né, tanto no nosso bolso, quanto no bolso do país inteiro. E como é que a ciência, né, também tem contribuído para resolver esse problema? A ciência, então, ela vem, tem duas, duas, na verdade são duas frentes. Uma é do diagnóstico, né, de realmente fazer esse diagnóstico, é com o que eu trabalho, né, a gente vai lá, faz aquele trabalho de formiguinha, né, vai a campo, né, daí tem os alunos, tem toda uma equipe trabalhando, né, para isso. Hoje a gente tem uma rede, que a gente chama Rede do Nitrogênio na América Latina, então tem envolvido pesquisadores brasileiros de várias instituições, desde o norte do país até o sul, né, pesquisadores de outros países da América Latina, para tentar realmente quantificar e fazer esse balanço, na verdade esse desbalanço que está acontecendo do nitrogênio. E a outra frente é, realmente, tem várias pesquisas sendo feitas de como melhorar essa questão do saneamento, né, formas mais, né, viáveis de se fazer isso, e a outra na agricultura, que é o que a Embrapa já vem fazendo. Gabriela, se nós continuarmos nesse ritmo, né, no futuro, quais vão ser as consequências para a nossa, né, para a nossa vida, se esse ciclo continuar sendo alterado dessa forma? Tá, e se vier nesse ritmo que vem vindo aí nos últimos 100 anos, a grande consequência, vamos dizer, a consequência final é a perda de biodiversidade. E quando a gente fala em, aí você pode me perguntar, mas perda de biodiversidade, uma espécie ou outra, qual a diferença que isso pode fazer? Faz uma diferença enorme na manutenção dos ecossistemas que são fundamentais para ter o quê? Para a gente ter alimento, para a gente ter água, porque se a gente não mantém a floresta em pé, o cerrado em pé, né, o ciclo da água muda completamente. E a planta só vai estar ali funcionando se tiver nitrogênio, porque senão ela não fixa carbono, não faz fotossíntese e ela não vai se manter em pé, né. Então essa que é a grande relação que tem em termos do ciclo do nitrogênio com a biodiversidade. E aí a biodiversidade é a base do que a gente chama hoje dos serviços ambientais. O que que seriam os serviços ambientais? Então a gente trabalha com serviços de suporte, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, do carbono, tudo isso que acontece nos ambientes naturais e no campo, na agricultura, fornece o quê? Alimento, fibra, madeira, energia para a população humana. Então como converter isso em valor monetário mesmo? Então é realmente uma mudança de paradigma que a gente está tendo. Eu acho que essa que é a grande questão que a gente tem que vislumbrar nesse futuro próximo. E ainda há tempo para isso, né? Com certeza. É por isso que a gente tem que estudar e tem que cada vez mais as pessoas estarem aí envolvidas. Mas assim, e se cada um de nós estivermos realmente envolvidos com isso no nosso dia a dia, isso já faz uma grande diferença. Ok. Tá certo, Gabriela. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Juliana. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises ou se preferir na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.